E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero ver junto com vocês algumas possíveis contratações dos times de Portugal para 2020. Mas antes de lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí o primeiro link da descrição. Você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, transferências, tudo do futebol no seu celular. Então baixa aí o primeiro link da descrição, é de graça. Pega essa Android, não vai perder essa, hein? Outra coisa que eu queria lembrar vocês, agora o canal tem a opção de ser membro do canal. Então se você quer ajudar o canal, quer ter algumas coisas a mais, tipo participar de live, vídeos exclusivos, ter um grupo com toda a galera e eu junto no grupo. Então se você quiser, é só você virar membro aqui do canal, tem três opções lá de valor, vai ajudar muito o canal. Então quem puder estar ajudando a ser membro aqui do canal, já tem a opção, vai ter o botãozinho aí embaixo do lado de inscrever-se, acho que é. É o botãozinho do lado, vocês olham lá as opções e se você puder estar ajudando o canal, dá uma olhadinha lá e vira membro, beleza? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre as possíveis contratações dos times de Portugal e também dar uma ideia de uma contratação, tá? Essa última contratação que eu vou falar é uma ideia minha, tá? Às vezes pode ser loucura, mas é uma ideia que eu tenho. Praticamente todas as contratações que eu vou falar aqui é relacionada ao futebol brasileiro, por quê? Porque foram os rumores que mais surgiram nos últimos dias, tá? Eu não vi rumor de jogador de fora, assim, da Europa que algum time de Portugal ia comprar. A maioria que eu vi foi do Brasil, então a maioria vai ser aqui sobre os jogadores do Brasil, tá? Aproveitando também que como eu vejo muito futebol brasileiro, eu vou estar podendo dar a minha opinião pra vocês também se o jogador é bom ou não. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Então vamos lá, vamos começar pelo Sporting. O Sporting tá interessado no Gustavo Henrique, zagueiro dos Santos e também no meio campo do Palmeiras, o Gustavo Escarpa. É dois Gustavos? É dois Gustavos. Bom, vamos começar pelo Gustavo Henrique. Na verdade, não é só o Sporting que tá de olho, o Porto também tá de olho nele. Se eu não me engano, o Gustavo Henrique ainda prefere ir pro Porto, se eu não me engano, pelas notícias que eu tava vendo aí. Mas eu sei que esses dois times estavam interessados nele, fora os times do Brasil, cara. O Corinthians tava de olho nele, o Flamengo tava meio que de olho, o São Paulo tava de olho nele. Então, assim, é um bom zagueiro, muito bom zagueiro. Eu não sei pra que time que ele vai, eu não sei se ele vai optar pelo Porto ou pelo Sporting, mas eu sei que esses dois times estão interessados e é uma ótima contratação que vai vir de graça, cara. O time que conseguir contratar ele vai ser de graça, só vai pagar o salário dele e as luvas. Mas, assim, a transferência não paga, porque o contrato dele vai acabar no Santos esse ano. Então, assim, é uma ótima contratação, cara. O Gustavo Henrique é uma ótima contratação, é um zagueiro novo e muito bom zagueiro. Bom, já aproveitando o enganche aí, o Porto também tá de olho nele. Eu vi umas notícias falando que ele preferia ir pro Porto. Agora eu não sei, só os próximos dias que vão poder responder isso. Só o fim dessa novela que a gente vai poder saber, mas eu sei que o Sporting e o Porto tá de olho nele, tá bom? O outro que o Sporting tá de olho é o Gustavo Scarpa, cara, que pra mim é um ótimo make-up, um ótimo make-up. Esse cara eu queria no Corinthians, eu queria no Corinthians, velho. Porque o Corinthians não tem um make-up, o Corinthians não tem um make-up com aquele clássico camisa 10, sabe? Não tem. E o Gustavo Scarpa é um ótimo zagueiro, não sei se, tipo assim, eu não acompanho muitos jogos do Palmeiras, mas quando ele jogava no Fluminense, ele jogava muito, cara. Ele carregava o time do Fluminense nas costas. Então, assim, é um bom make-up, muito bom make-up, é um pouco diferenciado. Então, assim, se ele conseguir ir pro Sporting, o Sporting vai tá ganhando um bom make-up. Agora, a minha pergunta é, o Sporting tá de olho nele porque tem uma possível saída do Bruno Fernandes? Porque, assim, pra mim eles jogam mais ou menos na mesma posição ali, sabe? Eu acho que até dá pra jogar os dois juntos, mas é mais ou menos a mesma função que os dois fazem. E aí, o Bruno Fernandes tá de saída do Sporting? Bom, eu não sei. Toda janela transferência tem esse rumor do Bruno Fernandes aí, vai pro Manchester, vai pro City, vai pro... Vai pra todo lugar, né? O Bruno Fernandes já joga em todo lugar já. E nunca sai do Sporting, ele continua no Sporting. Então, assim, eu não sei, dá pra jogar os dois juntos? Eu acho que dá. Mas me parece que os dois têm mais ou menos a mesma função. Porém, o Scarpa é um bom make-up, tá? Vai ser uma boa contratação pro Sporting. Boa contratação. Agora, falando um pouco do Porto. O Porto, como eu já falei pra vocês, juntando com o do Sporting aí, ele tá de olho no Gustavo Henrique, que é o zagueiro. Como eu falei, é um bom zagueiro. E ele diz que prefere ir pro Porto. As notícias falam isso. Então, assim, se o Porto conseguir fechar essa contratação no lugar do Sporting, cara, é uma boa contratação de make-up. De zagueiro, tá? Desculpa. Aproveitando que o Pepe já tá com uma idade elevada, eu acho que o Porto já tem que tá investindo aí num zagueiro novo pra tá substituindo o Pepe. Que eu nem sei se o Pepe é titular de todos os jogos, mas já tem que tá, né, com outro zagueiro aí pra tá formando ele. Agora eu tenho a notícia do Porto, que não é uma contratação, mas, assim, é uma coisa histórica. O Fábio Silva, ele tem a maior cláusula de rescisão da história de Portugal. É 125 milhões de euros. É a maior cláusula de rescisão que tem da história, sabe? Tipo, é o maior, velho. Isso porque ele tem 17 anos, né? Vamos ver com o tempo aí, mas, assim, não é uma notícia de contratação, porém eu queria trazer isso aqui pra vocês, porque eu achei um bagulho, assim, cara, é a maior cláusula que já teve em Portugal, cara. E o moleque tem 17 anos. Vamos ficar de olho no Fábio Silva aí, quem sabe futuramente aí vai ser um bom jogador. Eu já vi alguns vídeos dele aqui no canal, dele, né, no canal, e eu achei um bom jogador, mas vamos ver, vamos ver com o tempo aí o que vai acontecer, porém, hoje já é realidade que ele tem a maior cláusula de rescisão do futebol português, da história, cara. É incrível. Fora que ele foi, ganhou o prêmio de revelação, atleta de revelação de Portugal, um bagulho assim também. Bom, pra terminar, tem uma notícia aí do Benfica que não é contratação. O Benfica, eu sempre vejo que... Nossa, o que que tá acontecendo? Mas é uma possível venda aí que tem gente de olho em jogador do Benfica, que é um bom jogador, cara, que se sair do Benfica, eu acho que é uma grande perda, que é o Rubem Dias. O Mourinho tá de olho nele, o Mourinho que agora foi pro Tottenham, né? E o Mourinho é português, então ele conhece muitos jogadores de Portugal. Então, assim, time de Portugal, fiquem esperto com o Tottenham, porque pode estar tirando bastante jogadores de vocês. Não, tô brincando, mas... Assim, como o Mourinho é português, ele conhece os jogadores, então, provavelmente, ele vai ficar de olho, sim, nos times de Portugal pra estar contratando jogador tipo o Bruno Fernandes e pro Tottenham. Não é uma coisa, sabe? Não é impossível. Ele já tá de olho no Rubem Dias, que é do Benfica. Pra mim, é um ótimo jogador, cara. Se sair do Benfica, pra mim, é uma perda grande. Eu não sei se ele joga todos os jogos de tudo lá, mas todos os jogos que eu vi do Benfica com ele, eu achei que ele jogou muito bem. Então, assim, pra mim, ia ser uma perda, assim, grande pro Benfica. Sempre que eu vejo no assistido do Benfica, a maioria é de renovação. Eu acho um negócio legal do Benfica que ele renova bastante os jogadores. Outra contratação que o Benfica tá de olho também é no... Nossa, eu sempre falo errado o nome dele. É Ione Gonzalez. Ione Gonzalez é um jogador do Fluminense, um atacante. Eu não sei se ele é colombiano, venezuelano, eu não sei, vou procurar aqui que eu não sei também. É colombiano, é colombiano, né? Eu tinha falado certo. É um colombiano, o cara joga bem, eu achei um bom atacante. Os times do Brasil estavam de olho nele, como o Corinthians estava de olho nele. Então, assim, se ele fechar um contrato com o Benfica, eu acho que é uma contratação boa pro Benfica. Não é nenhum craque, não é nenhum jogador gigantesco, mas eu acho que é um jogador que vai agregar pro time do Benfica. É um bom atacante, eu não sei, às vezes o cara consegue se dar bem com a fórmula tática, sei lá, às vezes ele consegue se dar bem e consegue até render bem mais do que rende no Brasil. Mas é um bom atacante jogando no Fluminense que hoje em dia não tá com um time muito bom, que não briga por título, assim, o Fluminense sempre briga ali no meio da tabela pra baixo. Ele tá se atacando naquele time, imagina se ele vai pro Benfica e consegue se adaptar no futebol português e consegue render mais. Então, assim, pra mim é uma boa contratação pro Benfica também pro ano que vem. Ione Gonçalves, é assim que fala. Tinha gente me perguntando se era bom, eu já vi jogos dele, eu acho bom sim. O Corinthians já estava de olho nele, então, assim, pra mim se fosse pro Corinthians ia ser uma boa contratação. Então, torcedor do Benfica, tomara que dê certo no Benfica, caso ele vá pro Benfica, entendeu? Então, né, vamos torcer, mas é um bom jogador sim. E a última notícia, que não é uma notícia, mas que eu vou dar essa ideia. Eu já fiz um outro vídeo que eu dei uma ideia, a galera falou que eu sou louco, mas, cara, tem que dar ideia, né? Tem que dar ideia. Eu acho que não é loucura, mas, né, cada um com a sua opinião. Bom, é o seguinte, o Luiz Soares está acabando o contrato com o Barcelona e eu vi notícias, vários jornais falando que o Boca Juniors está interessado em contratar o Luiz Soares, que já tem uma certa idade, já está acabando o contrato com o Boca Juniors. Eu acho que o Luiz Soares ainda tem mercado na Europa, mas se o Boca Juniors, que é um time grande, é um time que realmente hoje consegue ter um cacife, né, pra manter algum jogador desse tipo, mas se o Boca Juniors contrata, consegue contratar, consegue ficar interessado pelo Luiz Soares, consegue, sei lá, ter uma chance de contratar ele, eu acho que esse time de Portugal também tem essa chance. Então, a minha ideia é o seguinte, por que que um time de Portugal, não sei, o Benfica, o Porto, o Sport, não sei, mas por que que um desses estilos não vão atrás pra ver realmente, assim, como que funcionaria uma contratação do estilo do Luiz Soares? Eu sei que o salário dele deve ser gigantesco, eu sei disso, galera, tá? Mas assim, se o Boca Juniors tá interessado é porque o Boca Juniors consegue manter um jogador desse. E eu acredito que um time de Portugal como o Benfica, o Porto, o Sport, eles têm sim condição de manter. Eu acho que tem sim. Assim também, aí é questão de negociação, às vezes, conversa com o jogador, faz um projeto nele no clube com um contrato mais longo, porém um salário um pouco menor, aí é questão de negociação. Mas assim, cara, se o Boca Juniors tá interessado, pra mim, tem como o time de Portugal dar de olho nele também. Essa é a minha ideia. Por que não acontece uma contratação aí do Luiz Soares pra Portugal, cara? Ia ser, tipo, pra mim, um jogador ia ser a estrela, ia trazer visibilidade pro campeonato, porque ele é herói do Uruguai, então assim, ia trazer visibilidade do país de Uruguai, que ia ficar mais de olho ainda no campeonato português, ia trazer arrecadação pro campeonato português, pro time que ele fosse de camisa, ia vender, cara, ia vender muita camisa dele, não só pro país, mas pra fora do país. Então assim, ia ser uma contratação de peso que ia, tipo, engradecer tudo, o campeonato, os times, tudo. Então assim, cara, por que não? Essa é a minha ideia, por que não? Eu sei que tem um monte de contra, eu sei que é bem impossível essa contratação, mas se o Boca Juni tá interessado, cara, eu não vejo o porquê de um time em Portugal não estar interessado nele também. O Barcelona já tá de olho em outros atacantes aí, como a Balmeyang, e outros atacantes aí, então assim, cara, é bem possível que o Luiz Sáez não continue no Barcelona mais por questão de idade, contrato acabando, tudo. Então assim, cara, eu ficaria de olho nele. Essa, como eu falei, é uma contratação da M&E, não tem notícia nenhuma falando, eu que tô jogando aqui pro ar pra conversar com vocês e ver se realmente é uma loucura ou não, tá? Como eu falei, tem um monte de contra, porém eu não acho que é impossível. Bom, é esse o vídeo então galera, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, nesses últimos dias o que mais rolou foi negociação, rumor com os jogadores do Brasil indo pra Portugal, então por isso que a maioria das notícias aqui é vindo do Brasil, e como eu sou brasileiro, como eu acompanho o Comércio Brasileiro, eu achei legal estar falando com vocês pra também falar um pouco sobre os jogadores, eu sei que tem muita gente que escuta esses rumores e fala, nossa, mas será que tal jogador que tá vindo do Brasil é bom? Será que? Não sei o que? Então é isso então galera, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o like aí, o Instagram tá na descrição, dá uma conferida aí que é muito importante, e até o próximo vídeo, e tchau!